Gente, aqui é o ML, vim fazer um vídeo só com novidades aí, então já deixa o like no vídeo, gente, vamos lá. Primeiro caminho aí vai ter o caminho do Rubelos, que é por tempo temporário, vai durar dois dias, só vai poder ter acesso a esse caminho, gente. Quem já tiver o Rubelos, então já fiquem ligados, só vai poder, só vai aparecer esse caminho pra quem tiver esse Renegada aí de Panta. Vamos lá pra próxima novidade, esse vai ser o caminho temporário da Zenfira, gente, só vai poder fazer também, é, tentar pegar essa luz da Zenfira. Quem já tiver ela também, então caso não apareça pra pessoas que não tem a Zenfira, é porque só vai aparecer quem tiver a Zenfira. No caso, né, no meu caso não vai aparecer, infelizmente, mas é uma moça de fogo muito boa e eu é a Renegada. Vamos lá pra próxima novidade, gente. Gente, a próxima novidade é o Labirinto, esse é o design aí do Labirinto não, gente, desculpa, sério mesmo. É o Habitat, o Habitat místico. Esse aí vai ser o design do Habitat místico. Eu achei muito incrível, achei bem legal o design, achei bem legal mesmo. Nesse aí a Social Ponte caprichou aí no design do Habitat dos místicos. Lembrando, gente, que eu acho que tem um limite pra, eu acho que é oito Habitat místicos que poderemos ter. Acho que é isso, gente. Eu não tô lembrado, mas eu acho que é oito Habitat místicos e cada um a gente pode upar até o level 4. Bora lá pra última novidade, Guiz. Gente, vai ter a Masmorra do Lazambeam, onde a gente vai poder fazer a Masmorra aí e poder conseguir 50 células do Lazambeam. Eu não sei como vai funcionar a Masmorra, como vai ser pra poder desbloquear, mas deve ter algum evento de procriação. E cada vez que a gente procriar, ganha esse pergaminho e pode batalhar na Masmorra. Eu tô fazendo uma suposição, já que muitos eventos geralmente são assim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Tchau, tchau.